A DELU LADONAI Por amor de Jerusalém Não me calarei jamais Minha é cião Israel, tesouro sempre meu As nações virão a Ti E verão Teu esplendor Trago sobre Ti Salvação Justiça, luz e amor Te digo, nunca mais te chamarão Desamparada Efiziba, beola Noiva amada Como jovem casa Com a donzela Apaixonada Se alegrará Assim de Ti O Teu Deus Um novo nome Eu Te dou Trigo, vinho, pão e amor O meu coração É pra Ti Meu bem Jerusalém Te digo, nunca mais te chamarão Desamparada Efiziba, beola Noiva amada Como jovem casa Com a donzela Apaixonada Se alegrará Se alegrará Assim de Ti O Teu Deus Orai, 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 orai Pela paz em Jerusalém Orai, 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 orai Por Seus muros também Orai, 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 orai Pela paz em Jerusalém Orai, 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 orai Por Seus muros também Te digo, nunca mais te chamarão Desamparada Grande Efiziba, beola Noiva amada Como jovem casa Com a donzela Apaixonada Se alegrará Assim de Ti O Teu Deus Jerusalém Adonai Se alegrará De Ti Jerusalém O meu bem 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 A Donzela Obrigado.